Tá tudo bem se não quiser mais não Ninguém tá junto por obrigação Só não precisa me deixar de lado Igual sapato usado Que seguro ou passo por você Que correu junto quando precisou correr Que nunca pisou em falso Então pra que deixar meu coração Solta a voz aí, vem! Como andar sem você? Eu para Se o seu beijo é meu número certo Outra boca não vai combinar Como andar sem você? Explica! Vai ser só tropeço atrás de tropeço Nas camas da vida Tá tudo bem se não quiser mais não Ninguém tá junto por obrigação Só não precisa me deixar de lado Igual sapato usado Que seguro ou passo por você Que correu junto quando precisou correr Que nunca pisou em falso Então pra que deixar meu coração descalço? Como andar sem você? Como andar sem você? Eu para Se o seu beijo é meu número certo Outra boca não vai combinar Como andar sem você? Me explica! Me explica! Você só tropeço atrás de tropeço Quem gostou faz muito barulho aí! Eita, essa porrada é de quem, cara? De ditoneiro Eita, eu não digo